Oi, gente! Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série do Lixo ao Luxo, jogando os The Sims 4. Bem, eu tô muito feliz com toda a resposta de vocês, eu tô lendo todos os comentários, vocês sabem, eu tô amando a interação. E, pro episódio de hoje, a gente tem um plano, e foi vocês que deram essa dica. A primeira coisa que a gente vai fazer, como a gente tinha conversado no final do episódio passado, a gente vai comprar algumas coisas aqui pra conseguir, pra pobrezinha, né, Maria Pota do bairro. Falei certo? Falei certo? Pra ela conseguir ficar toda verdinha e a gente conseguir trabalhar. A outra dica, quem deu, ó, vou ler aqui alguns comentários. Primeira coisa, eu quero agradecer a Daniela Servo, que ela me mandou mensagem lá no Instagram, tipo, Thaís, eu comecei também um desafio junto com você, você me inspirou e tal. E ela começou a plantação e deu a dica pra gente, tipo, pra pegar várias sementes e começar a plantar várias coisas lá no nosso terreno. Não só ela, mas aqui nos comentários, a Débora Corrêa falou também, não vende as plantinhas do inventário, dá pra você plantar, fazer uma hortinha no seu quintal e depois vender e também se alimentar. Então a gente vai, gente, catar hoje semente em todo buraco desse universo de The Sims aqui. E vocês falaram, Thaís, faz um quadrado, tenta colocar um telhado, que o telhado é de graça, né? Por exemplo, a Débora Santos falou aqui, coloca só um telhado grande com a cama dentro, pra ela não ficar do lado de fora. E também aproveita que o telhado é de graça, faz um banheiro só com uma pia, uma privada, enfim. A gente pode ver essas questões. E a Isabela Balduino falou assim, você pode tentar construir um lugar pra cama com telhado, que não gasta simoleons. Eu nunca sei falar, vocês sabem disso, mas eu acho que eu falei certo. Bem, a gente vai testar fazer essa arte manha do telhado, eu nunca fiz antes. Então vamos lá. Cá está a nossa maravilhosa... Coitada, gente, ela tá muito mal. Ela tá séria, assim, porque a gente acabou de entrar no jogo, né? Olha. Sorri um pouco, querida, aquelas. Vamos lá. Ela já começou se revoltando. Coitada, isso foi mal. I'm so sorry. Tá, agora a gente vai fazer isso, vai tentar fazer isso que vocês falaram. A gente vai tentar colocar esse telhado, que, gente, pra mim não faz nenhum sentido. Como é que eu coloco um telhado sem uma parede? Pera, ô. Ficou verde aqui. Tem alguma coisa a ver? Ai, gente, socorro. Lá vai eu, sem conseguir... Gente, cadê a cama dela? O telhado ficou em cima da cama. Gente, pelo amor de Deus. Cancela o telhado. Cadê a cama? Tá aqui. Muitas emoções, hein? Meu Deus do céu. Tá, gente, quase que... Sério, fiquei nervosa aqui. Fiquei nervosa. Mas, ó, a gente vai comprar um chuveiro, como vocês mesmas falaram. Tipo, a gente vai conseguir limpar ela, pelo menos. O mais barato é esse 375. Tem esse aqui de 300, mas, tipo, não vale muito a pena. Porque, querendo ou não, a gente vai ter que construir uma parede pra colocar ele. Então é melhor comprar esse aqui mesmo. Já que tô aqui, eu vou escolher a cor, né? A gente sabe que a gente gosta de um design. Esse aqui com... Hum, achei... Achei top. Sabonetinho de tutti-frutti. A gente pode tentar voltar pra isso depois. Vamos ver. Vamos colocar ela aqui pra tomar um banho. Filha, eu sei que você tá com fome e não posso fazer muita coisa. Vai, vai tomar um banhozinho. Nossa, a palmezinha anda e o cheiro segue. Já tá amarelo? Ai, gente, privacidade, né? Nossa, parece que a bicha tomou banho, mas o resto caiu. Meu pai. E deixa eu ver o que ela tem aqui no inventário. Gente, a foto dela... Ah! Eu não tinha me tocado. Tá, vamos comer o morango, que é melhor que limão, né, gente? Vamos lá. Será que eu consigo plantar já um limão? Mulher come, não reclama. Vamos procurar as rãs. Ela tá com vontade de conversar com as pessoas. Ela pode conversar com a rã? Talvez? Não sei. Tá, vamos organizar aqui? Eu acho que a gente pode... Ai, socorro. A gente pode trazer na real as coisinhas dela pra cá, pro cantinho. E aí a gente começa a plantar tudo nessa lateral direita. Então vamos lá. Será que a gente pode plantar o morango? A gente pode colocar... É, a gente pode plantar. Então vou pedir pra ela colocar. E eu acho que ela consegue plantar. Já plante aí, minha filha. Então a gente pode provavelmente fazer isso com limão também, né? Ah, assim é mais fácil. É, vamos colocar... Vale, meu Deus. Não. Volta o limão pra cá. Esse aqui, vamos colocar... Sei lá, por aqui? Vem aqui. Plantar. E a gente vai regar também. Já rega. Vem aqui. Regar. Regar. Tá. Quando ela terminar aqui, a gente vai agora pra alguns parques, escolher o máximo de sementes, plantas e frutos que a gente conseguir, pra gente conseguir plantar tudo isso. O que foi? Ok. Ela vai pro celular dela. Não, a gente vai viajar agora. Mary? Você não... Não... Já... Não começa. Sabe o que eu percebi agora? Que ela é mais amiga do meninozinho lá, do que de qualquer outra pessoa. Tá. Vamos voltar pro parque da cidade, porque a gente sabe que lá tem muita coisa. E se a gente tiver por lá, a gente pode cavar algumas coisas também. Colher. Enfim. Vender. Enfim. Vamos lá. Eu já sei... Ela pode colher isso aqui? Eu já tô assim, né, gente? Brilhou. Pode colher? Não. Por que que as coisas tão em baixa? A temporada tá de... Ela foi ali conversar, porque ela tá meio deprê, né? Ai, gente. Cadê as coisas? Que tinha tanto aqui. Opa. Não. Ainda não nasceu. Será que a gente não vai conseguir nada? Nossa, tá cheio de florzinha. Que a primavera tá bombando já, né? Isso significa que a gente vai perder todas as pedras? Porque eu não tô achando mais nenhuma pedra por aqui. Mas tá ficando lindo, né? O cara já vê paquerador pra cima dela, gente. A bicha só pode ser muito grata mesmo, porque não tem um que não venha querer paquerar com ela. Gente, não acredito que a gente não vai achar nada aqui. Adquirir uma habilidade de comer... Às vezes tem muito em comum. Vamos aqui. Gente, não tem nada. Eu tô em choque. Como foi isso? A primavera veio, fez, foi acabar as coisas? Não tem limoeiro também. Dá pra ela cavar aqui? Não tem nada. Não tô cre... Gente, não tô crendo. Olha quem tá aqui, será que tem rã? Tem, pelo menos tem uma rã. Olha, lembra que tinha uma pedra aqui? A gente já não pode pegar essa pedra, porque ela tá coberta. Gente, meu Deus, não tô acreditando que a gente veio pra... Opa! Dá pra pelo menos cavar isso aqui. Enfim, deixa ela fazer essas coisas e a gente vai procurar... Opa, dá pra colher aqui. Colher tudo. Ó as coisas melhorando, gente. Não dá pra gente perder a fé, né? A gente não perde a fé aqui, não. Opa, pedra. Vamos cavar também. É a mesma? Achou uma rã. Tem problema não que a gente vai... Ela vai... Essa rã vai procriar. Tá se sentindo o quê? Tá triste? Não! Não! Gente do céu! A bicha tá descontrolada. Ela vai o quê? No banheiro? Tá, tudo bem. Fiquei aflita. Gente, tá. Então a gente vai agora... Tá triste? Mulher, a gente tá dando o nosso melhor aqui. Tu tá só reclamando. Tá, depois disso você vai viajar. Não vai grelhar. Jesus tem que viajar logo antes que ela... Vamos agora pra Willow Creek. A gente vai tentar ir lá no parque. Ver se a gente acha alguma coisa. Uma pessoa também falou de alguns terrenos. Falaram que tem muita coisa pra colher no terreno mais caro de Oasis Spring. A gente vai pra lá também nesse episódio. Gente, a bicha tem que se controlar. A gente tem que ficar de olho. Pra ela não... Tem que deixar ela cheia de atividade. Ela não pode ficar muito tempo sem fazer coisa. Ela tá feliz. Porque ela tá o quê? Tá? Tá aqui no ar livre. Será que eu coloco ela pra coisar aqui? Patina. Eu tenho muito medo, gente, de ela, sei lá, ir numa grelha. Pedir algo pra comer. Não julgo, né? Mas vamos deixar ela ali patinando enquanto a gente procura algumas coisas. Mas, gente, sério. Será que as coisas estão em baixa? Opa, o que que é isso aqui? Não dá pra ela colher ainda. Ai, gente, eu só quero algumas sementes. Só quero isso mesmo. Será que aqui também não? As coisas realmente estão tipo meio que nascendo, né? Então a gente não tem como colher muita coisa. Ó, aqui também... Calma. O que que é isso aqui? Cavar. Pelo menos dá pra ela cavar isso aqui. Mas, gente, sério. O que eu mais queria eram algumas sementes. Ver morangueiro. Não quero ver nada. Eu quero colher coisas. E eu pensei que a gente ia bombar aqui nesse parque. Porque aqui tem, né, bem florido e tal. Mas as coisas ainda não nasceram. Mas não tem problema o que a gente achar. Aqui, ó. Ela pode também pegar uma rã. Eu amo que a gente teve um plano e ele tá tipo... Meio falhando, assim. A gente tá meio com o plano anterior. Mas, assim, já que a gente tá aqui, né? A gente não pode deixar de... Aproveitar, né? Ai, gente. Não tem nada de flor, de planta pra gente colher aqui. O que a gente pode tentar fazer... Vocês topam ir a uma passagem secreta? Tem uma passagem secreta aqui em Willow Creek. Que fica perto de uma casa. Que é tipo a casa mais iniciante, assim, do jogo. Quando você não tem muita grana. Aí a maioria das pessoas compra ela. A gente pode ir lá. E esse... Enfim. Vou guardar segredo. Vou guardar segredo. Cadê a nossa querida Mary? Vamos aqui seguir. Mulher, vai rápido. A gente não tem muito tempo, tá? Certo? Ela tá com fome. Tem muito o que fazer. Coma esse último morango. Coma, filha. Não reclama. Vou vender aqui as cápsulas. Nossa, a gente pegou muita rã. Muita rã mesmo. Tá. Agora a gente vai viajar. Vou levar vocês agora. Já que a gente tá em Willow Creek. A gente vai lá pra passagem secreta. Ver se a gente consegue colher algumas sementes. Ó. A gente vem bem aqui, onde moram essas pessoas aqui. Que é essa casa aqui. Eu não tô lembrando o nome, mas tem uma casa. Enfim. É bem nessa árvore, bem aqui. Vamos lá. Pode conversar com ela por enquanto. Ó. É bem aqui, gente. É bem... Tá meio escuro. Ó. É bem nessa árvore. Tá vendo que ela é meio mágica? A gente vem aqui e começa a interagir com essa árvore. Eu já fiz isso jogando offline, né? Sem ser pra cá. Ah, meu Deus. A gente começa a interagir com essa árvore aqui. Ver. Interessante. Aí nada aconteceu. Ver de novo. O importante é que ela comece um relacionamento com essa árvore aqui. E a gente vai começar a desbloquear certas atividades. Água. Ó. Tá começando a funcionar. Certo. Agora a gente vai colocar mais água. E vocês vão ver que a passagem vai começar a aparecer. Nada ainda sem ouro. Opa. Só eu vi que começou a brilhar. Nada aconteceu. Ó. Tá aqui. Tá aqui. Bater papo sobre raízes. Já que você tá sentindo só a filha. Vamos aqui. Uabalala. Uabalala. Nada ainda. Bate papo. A gente é insistente, igreja. Será que agora? Yes. Ok. Agora a gente vai explorar. Opa. Vai começar a aparecer várias perguntinhas aqui pra gente. A gente vai responder todas. Calma. A gente segue o som. A gente vai na direção da corrente. Entra na névoa. Aí. Ia até a clareira. Ok. Yes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Paralelo. Quase. Strangest things aqui. Certo. O nosso objetivo é achar coisas para colher. Ela vai ficar no celular. O que fazer quando você tá no mundo paralelo? Vai explorar? Não vai. Fica no celular mesmo, tá? Gente. Sério. Ui. O que é isso? Misery. Misery. Misericórdia. Misery. Misericórdia. O que a gente faz aqui? Não faz nada. Vem aqui pescar, mulher, enquanto isso. Examinar água. Gente. Olha ali. O arco-íris. Dá para pegar uma rã muito doida aqui. Esse pá. Gente. Será que vai ter alguma coisa? Eu só queria. Eu só queria. Alguma semente. Se aqui dá para colher? Não. Será que não tem nada para a gente colher aqui? Nada? Gente. Não tem nada para fazer aqui. Ai meu Deus. Tá. Vamos embora. Tá gente. Já que a gente falhou. Vamos tentar ir para o lugar onde alguém me falou que tinha muitos morangos. Acho que era esse aqui. Vamos tentar os dois terrenos. Ver se a gente consegue alguma coisa. Se não a gente volta e tenta plantar o que a gente tem. Os limões. Ai gente. Oremos. O ruim tá meio escuro, né? Eu não tô enxergando mais nada. Não enxergava antes. Imagina agora. Tá muito triste. Mulher. Mulher. Conversa aí no celular com alguém. Manda mensagem. Bater papo com quem? Teu melhor amigo. Vamos lá. Tá envergonhada por quê ainda? Ah. Um e cinquenta da manhã. Minha. Vamos conversar? Gente. Eu tomei bolada. Aqui não tem nada para colher. O que é isso aqui? Ó. Ver planta de cebola. Será que se ela ver muito o negócio ela consegue pegar? Gente. Não acredito não que não vai ter. Só vai ter RAM nesse episódio. Mais um episódio. Procriando rams. Gente. Tá muito triste ainda. I'm so sorry. Pega aquela RAM lá que eu te coloquei para coisar. Ela tá vendo. Cadê? Aí não dá para fazer nada, né? Não. Ela não quer. Ela tá triste demais. Tá indignada já. Gente. Pelo amor de Deus. Vamos voltar para casa. Life's not easy. Bem. Tá escuro. Não tivemos êxito. Ninguém quer conversar com ela. Manda um SMS. Pro teu amigo. De novo. Tá tensa. Assim é meio difícil. Tá. Vamos ver o que a gente tem aqui. Só RAM. Só tem RAM. Vamos então procriar as RAMs. Já que tamo aqui. Coisa com a folha. Tá. Essa aqui vai. Não dá. Não dá para procriar mais ninguém. É um por vez. Entendi. Então vamos plantar limão. Tamo aqui. Tá. Vamos plantar mais um limão aqui. Plantar. E a gente vai. Tá tensa. Mulher. Não tem muito o que fazer. Não posso te ajudar assim. Ah. Não temos nada aqui. Ai gente. Não sei. Eu sei que algum vizinho tem uma plantação. Será que tem alguma coisa pra gente colher dessa plantação? Onde é? Que que é isso? Não tem nada. Opa. Hum. Que aí? Que é isso gente? Vermelho. Oh. Laranja. Gente. A gente tinha uma mina de ouro aqui do lado. do colher tudo. Vamos aqui. Colher. Colher. Ela tá muito indignada. Não posso fazer nada a respeito. Poder. Poder eu posso né? Não vamos fazer nada a respeito agora. Colher tudo. Colher. Mulher. É o seu futuro. Que está nas suas mãos. Não literalmente ainda. Vamos mais rápido. Gente. Meu. Vai ser um sucesso gente. A gente vai plantar. Fazer uma plantação. Uma. 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 Vai ser ótimo. Vamos colher as margaritas. Nossa. Quanta margarita hein fia. Já não colheu tudo? Já fez tudo né? I'm sorry. Já fez tudo. Tá bom. Mas entendi. Tá. Tem mais. O que é isso aqui? Colher tudo. Gente. Na crente que a gente deu a volta. Ela tá muito triste. Come alguma coisa. Pra ficar feliz. Um limão. Não. Limão a gente acabou de coisar. Pode ser um limão né? A gente já tem um limão. Come o limão. Aí você come o limão. E pega limão. Tá um pouco mais feliz? Ela quer muito se divertir gente. Tá. Ela colheu. Colheu tudo? Ô Jesus. Tá. Vamos ver se a gente não tem mais nada pra colher. Já foi tudo aqui né? Colher tudo? Será que ela não colheu tudo que tinha ali? Me enganou fia. Fui enganada. Tá. E aqui tem o que? Gente. A bicha tava se escondendo. Trinta e umas plantas. Meu Deus. Gente. A gente vai plantar tudo. Ainda tinha coisa. Ou tinha acabado de dar? Estou confusa. Tá. Pega uma. Não. Não tem rã. Tá. Vamos voltar pra casa. Volta lá. Eu nunca sei se é ela andando normal. Hoje é dia de quê? Estrela a temporada de TV. A gente não tem TV. Mulher está com fome né? Come a cenoura. Cenourinha. Cenourinha. Tá. A gente já tem um negócio aqui. Vamos regar. Não dá pra fazer nada. Tá. A gente vai plantar gente agora. I'm so excited. Deixa eu dar um pause. Não. Ela pode ficar no celular. Vamos plantar aqui. A gente vai plantar bem aqui. Todas as cenouras possíveis. Será que precisa de espaço? Tá triste né filha? I'm sorry. Ela vai dormir? Calma. Antes de dormir planta isso aqui ó. Não. Planta aqui ó. Plantar. Planta tudo. Tá? Tu consegue. Aí a gente vai dormir. Será que ela já faz? Ela já entende uma atividade e já faz tudo? Ou eu acho que ela já entende né? Não. I'm lost. Plantar. 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 Nossa gente como é rápido. Tá. Ela já tá no nível 2. Dia do amor. Começa amanhã. O que a gente tem que fazer? Hoje tem grande estreia de um novo programa de TV. Lembre-se de assisti-la logo para evitar que os outros sims contem spoiler. Não temos TV. Vai ser difícil. Vamos procurar RAM. Certo. Agora. A gente pode gente começar a plantar limões. What do you think? A gente tem vários. Deixa eu colocar eles aqui no mundo. Ela já quer regar as plantinhas. Já tá acostumada com plantar outra aqui. Outra aqui. Outra aqui. Certo. Ai gente. Ai que linda. Cuidando do seu jardim. Filha você depois vai me agradecer. Eu tô que nem aquelas mães né? Depois você vai ver. Coitada. Ela quer fazer xixi. E se ela tomar banho? Será que ela faz xixi no banho? Ai gente. Meu Deus. Socorro. Tá. Vamos aqui. Tomar ducha. Será que ela... Vamos ver. Nossa. Ela tá toda... Ele quer vir pra nossa casa? Regar minhas plantas? Pode vir. Ai gente. Privacidade. De novo. Calma. Será que ela vai fazer... Ela não vai... Ai desculpa. Foi mal. Meu Deus. Ela tá muito mal. Eu não sei o que fazer. Dormir. Nossa gente. Por que que ela não faz xixi no banho? Sério. Vai falar com seu amigo agora? Ele chegou? Coitada. Pelo menos ela não tá fedendo. Tá. Depois você vai dormir. Porque... Né? Ai gente. Coitada. Esse é o seu amigo? Ela acabou de o que? Dar 10 dinheiros para o menino fazendo o que, velho? Vai chorar sim. 10... A gente podia... Meu Deus. Vai dormir. Gente, sério. Não creio. Ai, eu vou fazer xixi também. Na frente de todo mundo. Meu Deus. O que aconteceu? Vai fazer... Tomar um banhozinho agora, né? Procriar rã. Eu não sei mais qual rã é qual rã aqui, gente. Eu já me perdi nas rãs. A gente podia plantar, né? Já que a gente tá aqui. A gente tem 31 o quê? A gente tem 31 margaridas. A gente pode plantar as margaridas. O quê que vocês acham? Falta limão ainda. Vamos plantar. Vamos colocar um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Opa. Foi muito... Foi muito... I'm lost. Ok. Esse aqui vem pra cá. E aí ela vai plantar. Por que que você não se diverte plantando? Tá envergonhada sim. Faz parte. Foi inventar. Certo. Ainda tem o quê? Ainda tem, gente. Eu acho que cenoura. Ela quer comer o quê? Vamos dar um pouco. Come aqui, ó. Cenourazinha, vitamina A. E agora a gente pode plantar cenoura aqui, né? Já que a gente tá aqui... Acho que a gente plantou todos bem pertinho, né? Vou colocar aqui. Gente, sério. Eu não acredito que ela gastou 10 conto. Meu Deus, gente. O que que eu tô fazendo? Vem plantar. Esse é o seu patrimônio. Meu Deus. Coitado. Meu Deus. Tá. Só plantar essa. E essa aqui. E essa aqui. A gente não ganhou muito dinheiro nesse episódio. Deixa eu vender alguma RAM. Nossa. Melhor ficar procriando só essas aqui, não é não? Gente, eu vou vender essas aqui. Então valendo muito. Certo. Pode dormir. Vai lá dormir. Ela tá muito triste. Será que a gente vai ter que comprar uma TV pra ela se sentir melhor, gente? Pelo amor de Deus. Deixa eu colocar já essas margaridas aqui no mundo. Que a gente vai plantar essas margaridas. Pode ser, acho que uma pertinho da outra, né? Fazer, gente. Uma horta. Tá. Quero essas plantas crescendo, ok? Nossa, cresce muito rápido, velho. Quando você acordar, você vai tomar um banho. Vaporosa. Tá tensa. Desculpa. Vai coisar. Ela tá muito indignada. Ai, gente. Desculpa. Privacidades. Quando você terminar aí, o que a gente vai fazer? Você sabe o que a gente vai fazer. A gente vai plantar. Nós vamos plantar trinta e umas margaridas. Plantar. Gente, vocês lembram do tempo que a gente dormia na praça? No tempo que a gente cantava na praça? No tempo que a gente fazia tudo na praça? Vocês lembram, gente, desse tempo? Por que que tá plantando tudo errado? Eu não tô entendendo, não. É só organização aqui. O que que ela fez? Agora ela tá triste. Atingiu 3 de jardinagem. Gente, dizem que quando a gente atinge o nível de jardinagem, que a gente fica expert, a gente ganha muito dinheiro. Ela tá plantando com ódio. Coitada. 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 Ô mulher, só mais um pouquinho, vai. Custa nada, ó. Tá plantando muito indignada, gente. Volta aqui. Hum, plant. Ela tá com fome. É, a gente vai ter que procurar... Gente, comida, e agora? Não tem nada pra gente colher aqui. Colher morangos. A gente podia ter falado colher tudo, né? Fertilizar? Não. Regar só, regar. Já tem... Gente, é rápido, hein? O negócio aqui. Eu tô em choque. Você pode comer. Come o limãozinho. Ô. Força do hábito. Come o moranguinho. Ela tá regando. Tô desforçada. Nossa, gente. Limão demora, hein? Tá com sono já? Hoje é dia do amor. Gente, não acredito. Então, regar tudo. Tem que regar tudo, mulher. Rega só alguns. Ela tá regando tudo. Ótimo. Vai regar as plantinhas. Depois, colher tudo, né? Ô, gente. Só que só hoje ela teve dois acidentes. Toma a dúzia, vai. É, gente. Provavelmente a gente vai ter que comprar uma privada. Ai, gente. Ela tá chorando. Joveiro. I'm sorry. Vamos ver o que a gente já tem aqui? Noventa cenouras. Vamos vender. Duzentos e setenta, ok. Falta a gente plantar ainda essas sávias. Pode procriar rã? Procriar rã. Vamos depois. Vou colocar tudo aqui organizado pra ela conseguir depois plantar. Então ela vai vir aqui. Depois. Plantar. Tudo plantadinho. Agora a gente vai regar tudo, né? Não tem como... Ah, vamos plantar os morangos, né? Já que a gente tá aqui. Gente, hoje é dia do amor. Vio pra ficar. Esta noite o amor chegou. Vio pra ficar. Vamos plantar aqui. Vamos plantar aqui. Amor e paz. O amor se está. É hoje, gente. O dia do amor. A gente vai plantar tudo. Ela tá bem, gente, querendo conversar com alguém. Então a gente vai à noite. Só que assim, vamos deixar pro próximo episódio. Pra gente, porque ela tem que curtir o dia do amor, né? Né? Coitada. Só não pode comer nada. Ah, não, gente. Ela não vai. Ela vai cair de sono. Mais um acidente. Dormindo em meio às plantas. Esse vai ser o título desse episódio. Quando você terminar de dormir... Ai, gente, bem. Não tem nada, né? Pra eu vender aqui, gente. É. Vou comprar logo também, antes da gente finalizar esse episódio. Que teve muita plantação. Ela dormiu no meio das plantas. Teve rã também, porque a gente procura rã sempre. Eita, não tem mais nada pra ela comer. Dá pra comer a rã? Não. Vamos comprar... Vai dormir. Pode dormir. E a gente vai comprar um vaso sanitário. Que tá difícil, gente. Não tá fácil, não. Qual o mais barato? Eita. Esse aqui, né? R$250. Pretinho. Que a gente tá construindo aqui um design, né? Então ok, né? Gente, é isso pra esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. A gente conseguiu, gente. A gente conseguiu plantar muita coisa. Provavelmente essas coisas logo mais. Vão tá nascendo. A gente vai poder vender tudo. E aí eu quero ver, gente. Se a dica de vocês vai funcionar. Porque eu tô crendo. E a gente conseguiu comprar um chuveiro e também um vaso pra ela poder fazer as necessidades dela. Uma coisa que a gente tá sofrendo é com a diversão. A bichinha não tá se divertindo. Ela tá ficando bem triste por isso. E também a parte social. Mas, como vocês estão vendo, é dia do amor. Quando ela acordar... Eita, já é 20 horas. Bem, depois desse cocilo, que a gente tem até 2 horas da manhã aqui desse dia, pra curtir o dia do amor. Então no próximo episódio a gente vai curtir o dia do amor. Vai que ela tem um date com alguém. Será que é Juan? Quem será esse pretendente? Quem a gente ainda não sabe. Então, é isso. Até o próximo episódio. Que eu espero que seja bem logo. Tchau.